Sejam todos bem-vindos ao meu canal O pessoal tem, de vez em quando, pede pra que eu faça um vídeo mostrando como fazer a modificação desses mosaicos aqui Que eu coloco uma câmera grande e o restante pequena Isso é muito fácil pessoal, vamos lá Primeiramente pessoal, vamos clicar com o botão direito do mouse Vocês podem ter as opções aqui, ó Visualização, nesse modo visualização você pode ver uma câmera por vez No meu caso eu vou clicar um aqui pra vocês verem como é que fica Viram aí? E temos a opção também, visualizar de 1 a 4 Vamos ver como é que fica Ficou desse jeito Vamos ver na outra opção Que temos aqui, a opção visualizar Temos de 2 a 5 Que é as câmeras de 2, o canal 5 Vamos pra o próximo Temos a opção também Visualização de 6 câmeras ao mesmo tempo Vamos ver como é que fica Vocês podem ver que uma grande e outra pequena Aí o pessoal me pergunta Rafael, como eu faço a modificação das câmeras? No caso eu quero que a câmera 3 fique no lugar da 1 Sem eu ter que alterar os conectores do DVR É muito fácil Você primeiro vem aqui No canal que você quer Você clica Você pode notar que ao invés daquela setinha do mouse Criou uma mãozinha ali bem pequena Vocês estão vendo ali pessoal? Você quando clica Eu estou clicando com o mouse E vou jogar pra aqui pra frente E solto Pronto Vocês podem ver que o canal número 3 já está aqui Ah, mas eu quero retornar a câmera número 1 Para a tela grande Você clica Você pode ver que a mãozinha apareceu Segura E arrasta Pra aqui E solta Você pode notar Que A imagem já apareceu aqui Outra coisa Caso vocês não Não estejam conseguindo Tá fazendo essa função De clicar e arrastar Vocês tem que fazer o seguinte procedimento Vocês vem no menu principal Você vem nessa opção Sistema Você vai ter que procurar Uma opção aqui Barra de ferramentas Você deixa selecionado Clica em aplicar E salva Pronto Aqui vocês podem ver Aqui é o seguinte Deixa eu procurar uma barra Que aparece aqui Deixa eu ver aqui Ela não está aparecendo Então E outro motivo Por não aparecer Você clica arrastar Porque assim A opção sequencial Aquela que fica girando as imagens Fica aparecendo aqui Aqui em cima Aqui em cima Você tem que desativar Aquele cadeadinho Que fica aqui em cima Entendeu pessoal A opção sequencial Porque muitas vezes Dá algum probleminha E não consegue Deixa eu colocar aqui Câmera número 1 Fica alguma dificuldade Para estar jogando Para estar jogando a câmera Para cá Vocês podem ver Que aquela barra de tarefa Que eu tive no menu Apareceu aqui Muitas vezes Você tem dificuldade Para estar selecionando As câmeras Você tem que fazer Esse procedimento Você tem que desativar Um cadeadinho Que fica aparecendo aqui Você fazendo isso Vai desaparecer De uma boa Esse aqui É uma barra de status Onde você também Pode alterar Os quadrados Veja bem Vou clicar em 4 De 1 a 4 Aí como fica Aqui tem essa opção Aqui ó Tem essa Tem essa E beleza Funciona perfeitamente Temos esse aqui Que é o tool Que é o sequencial Que eu falei para vocês Se vocês não estiverem Conseguindo clicar E arrastar A imagem de um lado Para o outro Você vem aqui E desativa Essa opção tool Entenderam pessoal? Muito fácil Não tem dificuldade nenhuma E aqui tem outras funções Também Que é a opção de canal A opção de pontes de zoom É a opção de ajustar a imagem Buscar rapidamente Tem a opção de eventos Tem a opção de status De canais Tem a adicionar câmeras de IP A opção de redes Tem a opção de gerencial HD E tem a opção de backup também De dispositivo Entendeu pessoal? É muito fácil mesmo Espero que vocês tenham gostado O vídeo pessoal Dê um joinha Se inscreve no canal E valeu pessoal!